Tá gelado, eu te esquento, eu não nego fogo não Te faço queimar por dentro e provoco erupção Pode vir que eu te sustento na palma da minha mão Meu talento é te botar na coleção Tá me vendo, eu te enfrento, sou olho de furacão Eu às vezes até tento, não causa destruição Só que chega o momento de descer até o chão Meu talento é te botar na coleção Olha pra mim que eu vou te enfeitiçar Te paralisar, te dar água na boca Depois de um tempo tu vai se tocar E vai pensar que eu vou te dar, que eu vou te dar, que eu vou te dar pressão Eu não tenho tempo pra você gastar Nem paciência para aguentar Quem acredita que vai me ensinar quem sou mais? Eu não tenho medo de te provocar Nem tenho culpa se você surtar E a vontade de te matar porque eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu